A gente se lembra de muita coisa que a gente já viveu e eu quero compartilhar com você esses momentos aqui no BG. Manda mensagem pra cá, tô te esperando. Eu vou te mostrar agora uma tragédia anunciada. Um motorista bateu o carro próximo ao Lago Municipal de Cascavela. Tava lá com o carro dele, um outro motorista chegou gravando e perguntou pra ele assim, você bebeu? Ele falou, bebi. Não conseguiram segurar o cara ali e na sequência ele partiu. E olha só o que aconteceu. Ele acabou batendo o carro uma outra vez, na mesma noite, e aí não teve chance. Acabou morrendo nessa batida. O Cícero Bittencourt conta melhor essa história. O acidente aconteceu no sábado à noite, na esquina da rua Sérgio Djalma de Holanda, com a avenida Carlos Gomes, na região do bairro Jardim Maria Luíza, em Cascavel. As imagens das câmeras de segurança flagraram a forte batida do carro contra o canteiro central da avenida Carlos Gomes. Tem uma placa de pare bem nessa esquina e o motorista ali é obrigado a virar à direita, não consegue atravessar a avenida. Mas, como a gente vê nas imagens, o carro nem freia e bate com tudo contra o canteiro central. O impacto foi tão forte que o motorista do carro, Cassiano Pinheiro dos Santos, de 39 anos, morreu na hora. Segundo informações da Polícia Militar, esse foi o segundo acidente que ele se envolveu na mesma noite. Ele estaria fugindo do primeiro acidente que aconteceu poucos minutos antes. Ele teria abatido contra um carro onde estavam três crianças. Pessoas que estavam ali próximas pararam o carro e disseram que o motorista estava visivelmente embriagado. Um vídeo foi gravado e mostra a conversa de uma testemunha com o motorista que se envolveu nesse acidente. Vamos ver. Cara, que mal, bêbado. Acabou de encher o carro aqui, ó. No lago aqui. Duas crianças no carro. Não tá bem, migão? Não tá bem? Costa ali então, vamos chamar já. Não, não vai estar lá, não. Costa já, costa já. Costa o carro ali. Costa já esse carro aí. Logo depois da gravação desse vídeo, o motorista entrou no veículo e fugiu do local do acidente em alta velocidade. Poucos minutos depois, ele acabou batendo então no canteiro central da avenida Carlos Gomes. O corpo de Cassiano Pinheiro dos Santos foi enterrado hoje pela manhã aqui em Cascavel. Obrigado ao Cícero Bittencourt. Agora imagine você, você tiraria a chave do volante ali do carro para ele não poder seguir, para que ele não se envolvesse nesse outro acidente na Carlos Gomes? O que fazer num caso como esse, enquanto a polícia não chega? Ainda hoje eu vou receber aqui no estúdio o tenente do Corpo de Bombeiros que vai dar orientações. Do que fazer? Cercar o carro ali? Sei lá, se você vai dentro do carro e tira a chave da ignição, de repente o cara tá armado, o cara tá fora de si, pode pegar uma faca, enfim. Vale a pena? Pode-se fazer isso? Qual que é a orientação oficial? O tenente Langneiro do Corpo de Bombeiros vai conversar ao vivo com a gente sobre esse assunto, a família e os nossos sentimentos, né? Dois acidentes no mesmo dia, em um ele acabou fugindo, no segundo infelizmente acabou morrendo. Já já eu vou trazer mais atualizações desse caso aqui no BG. Preste atenção agora...